Olá, pessoal! Mais uma inspiração para o canal e no vídeo de hoje eu trago esse lindo passo a passo. Olha só que coisa mais fofa, gente! Essa florzinha aqui, usando xuxinha de cabelo e pompom. Gente, esse pompom aqui que eu tô usando é o de 2 cm e esse aqui de dentro é o de 8 mm, tá? Então, eu estou falando aqui porque eu não lembro se no vídeo, durante o vídeo eu falei. Mas vai estar todo o material, tá? Na descrição aqui do vídeo. Então, é só você olhar que eu vou deixar tudo escrito aqui na descrição, tá? Olha só que coisa mais linda. Usei aqui essas duas cores, ficou muito fofinho, olha só. Perfeito, né? E vamos fazer agora no canal o rosa com amarelo. Olha que delicadeza, gente! Muito fofo! Então, gente, essa vai ser a dica de hoje. Espero muito que vocês venham gostar. Gostando, deixa aquele like e vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, para fazer esse modelinho eu vou usar aqui, ó, seis xuxas. Tenho três aqui com três aqui. O pompom eu vou usar aqui o de 20 mm, que esse aqui é o de 2 cm. E esse aqui é de 8 mm, tá? Nesse aqui, ó, o que tiver assim, essas pontinhas assim, ó, é só você cortar que dá certo. Fica perfeitinho, tá? Pronto. É... O bico de pato que eu vou usar é esse aqui. Seis centímetros, garra dupla. Tá encapado já. E um pedacinho de feltro. Esse feltro aqui, ele tem, ó, 2,5, tá? O círculo, 2,5 cm. Então, vamos lá começar. Ó, o ideal é você começar aqui, dando uma puxadinha pra ela ficar bem certinha. Aí, aqui, você faz isso aqui, ó, dobra assim. Dobra dessa forma, vem com linha e agulha e passa aqui, ó. Deixa um espacozinho aqui de linha, que é pra gente finalizar, né, depois. Ó, vai organizando e dobrando. Só isso aqui, vai ficar super fofo. Tá? Vai ser uma florzinha com seis pétalas, como eu falei, né? Seis, já peguei aqui as seis xuxinhas. Essa xuxinha aqui que eu tô usando, ela é um tamanho médio. Ela tem quatro centímetros, tá? Ó, só isso. Dobre e vai organizando. Vou só, aí, voltar pra arrumar melhor. Ó, que fácil, né? Vou dobrar aqui novamente. É a última pétala, já, ó. Ele é rapidinho de fazer, gente. Fica muito fofinho. Eu já fiz aqui, só que eu não trouxe ainda no canal. Eu fiz toda colorida. Ficou linda também, eu só coloquei shorts. Ó, cortei aqui. E vamos finalizar. Vamos dar aqui nozinhos, tá? Ó, pra o acabamento ficar perfeito. Então, o primeiro nó. Não me preocupa quem apertar ainda, tá? No segundo nó é que eu vou apertar. E outra coisa que é super importante é você usar uma linha boa, tá, gente? Que não arrebente fácil. Essa aqui é a linha de nalho plastificada. Mas você pode usar a de pipa, certo? Ó, o segundo nozinho, ó, eu vou puxando. Organizo aqui pra ver como é que tá aqui, ó. Puxo mais um pouquinho. Não puxa muito, porque não fica legal quando você aperta muito, tá? Aí, antes de finalizar aqui, eu vejo como fica o pompom. O pompom já vai ficar perfeito, ó. No espaçozinho do meio, tá vendo? Pronto, aqui eu já não aperto mais. Vou dar mais nozinhos aqui. Só pra finalizar e ficar mais firme, tá? Porque depois... Depois do segundo, a gente dá três ou quatro nó, conforme você quiser. Só pra ficar aqui mais forte, tá? Fiz uma bagunça aqui nas linhas, mas eu vou organizar. Ó, tem que organizar, porque os dois nozinhos tem que ficar assim, né? Ó, eu tava dando os nozinhos três de um lado e dois do outro. Mas aqui eu vou dar assim, ó. Só um nó aqui na ponta, pra ele não ficar bagunçado, entendeu? Eu sempre gosto de fazer isso. Aí, pronto. Aí, agora a gente consegue fazer os nós com segurança. Vou dar, ó. Mais um nó, já fica seguro, tá vendo? Aqui não aperta mais, ó. Vou dar mais outro de segurança. E puxa bem apertando. Pronto. Ó, essa linha é muito boa. Ela não arrebenta de jeito nenhum, tá vendo? Ela é muito boa. E aqui eu corto. Ó. E vou só ajustar. Só organizar, na verdade, né? Pronto. Tá tudo assim, agora eu venho e vou aplicar o pedacinho de filtro. Eu espalho aqui, ó. Eu não percebi bem na lateral, porque essa cola, ela espalha muito bem, tá? Então, quando você aplicar, ela vai se espalhar aqui para a lateral. Vai ficar tudo coladinho. Viro aqui, ó. Se você não tiver o filtro da mesma cor da Xuxa, você pode usar o filtro branco ou um nude, tá? Beige. Tá muito certo. Aí, vou aplicar agora o pompom no meio, ó. Como que eu faço? Passo aqui na lateral, ó. Tem que ter cuidado para não ter essas que cola, porque não vai ficar legal. E venho, ó. E deixo aqui apertadinho aqui até o meio ficar bem coladinho. Pronto. O meio já está coladinho. Agora, a gente vai aplicar os pomponzinhos aqui, ó. Nesse espaço aqui, tá? É só abrir assim. Pegar a cola. Muito cuidado aqui, tá, gente? Ó. E vai aplicar aqui. Uma gotinha de cola, ó. No espacinho que você abriu, aí você vai colar aqui, ó. A cola para cima aqui, ó. E depois é só ajustando, para ela ficar aqui coladinha e não sair. Só isso. Tá vendo? Vem aqui e abro o outro. Com cuidado, tá? Para não danificar a florzinha. Passo a cola aqui novamente. Vai ajustando aqui tudo perfeitinho, tá? Já abre aqui. Esse aqui tem um, ó. Fiapinho, aí vem tira. Com delicadeza, a parte da cola, ó. Para cima. Para ficar coladinho aqui nessa parte de cima. Não solta. Se algum desficar assim, é só você também passar uma gotinha de cola, ó. E já colar aqui. Tá? Ó, vai ficar tudo coladinho e perfeitinho, ó. É só paciência, tá, gente? Nessa parte aqui, dessa colagem aqui, ó. Tenho bastante paciência aqui. Fica perfeito. A florzinha. Olha que linda, gente. Tá ficando. Tá vendo que perfeição? Aí, vem e cola isso daqui. Outro. Pronto. Aí, organiza. Tá? Se sair alguma cor do lugar, vai organizando. Porque aí, acaba saindo. Porque a gente tá colando. E se ficar algum assim, ó. Soltando assim, querendo soltar. E você vem com a cola e passa uma colinha aqui. Que vai ficar no lugar certinho, tá? Passar nesse também. Está coladinho. Isso aqui falta. Pronto. Todos coladinhos. Agora, a gente vai aplicar aqui, ó. Na chuchinha. Dessa forma aqui, ó. Só virar. Passar a cola aqui. E aguarda aqui secar. Cola esfriar. Pronto, gente. Voltei, ó. Coladinho. Então, não precisa se preocupar. Porque não solta. O feltro, ele cola super bem com a cola quente aqui. Tá na fitinha. Então, não vai soltar, tá? E fica assim. Olha só. Perfeição, gente. Que acessório lindo que fica. Né? Usando a chuchinha de cabelo. Fica um acessório perfeito. Vou colocar agora aqui na papeleta. Pra vocês verem. Bem melhor. Já ter a noção de como vai ficar no cabelo. Olha só. Ela é uma florzinha assim. Ela não é tão pequena. Ela é grande. Basta usar apenas uma. Outra coisa. Dá pra você aplicar também na chuchinha. É só você fazer aquele processo. Sabe? Aquele processo que a gente faz. Pegar o feltro. Passar a chuchinha, né? Fazer os furinhos. É... Deixa eu tentar mostrar aqui. Ver se tem algum aqui pra mostrar. Olha. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? É só você fazer dessa forma aqui, ó. É um círculo de feltro. Passa a chuchinha aqui, ó. Faz o cortocinho aqui. Passa a chuchinha. E gruda com a fitinha aqui nessa parte aqui. Não tem como ver porque tá colado. Mas... Nesse processo aqui vai ficar também perfeito. Caso você queira colocar essa chuchinha aqui. Essa florzinha na chuchinha. Então, olha só o resultado, gente. Que fofura. O rosa com o amarelo é uma combinação perfeita, né, gente? Muito lindo. Eu ainda vou fazer rosa com azul, porque eu também amo essas duas cores. Mas tá aqui, gente. O resultado ficou esse aqui. Muito lindo. Espero muito que vocês venham gostar. Gostando, deixa aquele like. Deixa um lindo comentário que mais... Logo mais eu virei aqui responder. E veja só. O lilás com o amarelo aqui. Perfeitinho que ficou também, gente. Olha só. Muito fofo, né? Então, gente. Essa foi a dica de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.